Alô, pessoal, vamos continuar aqui agora com o nosso terceiro capítulo. Então, como eu estava explicando no capítulo anterior, essas discussões que se prolongam por décadas, elas são a origem de um movimento. Movimento, evidentemente, é a palavra, designa algo que se move, que se transforma e que perdura ao longo do tempo. O movimento político, nenhum movimento político começa como um movimento político. Ele começa, em primeiro lugar, com o movimento intelectual e movimento cultural, que vai, ao longo das suas discussões, desenhando, delineando um corpo de temas e problemas e questões que preocupam um certo conjunto de pessoas, geralmente as mais qualificadas. Só isso aqui dá origem à possibilidade, de uma formulação ideológica posterior. Uma ideologia já é uma simplificação, uma esquematização que unifica grosseiramente esse conjunto de preocupações e o transforma num estímulo a uma determinada ação política. Isso quer dizer que, durante a fase dessas discussões, não há ideologia nenhuma. O que há é uma multiplicidade de visões, de perspectivas que podem ser concordantes ou discordantes, mas que vão formando a unidade de um corpo de preocupações. E desse corpo de preocupações acaba surgindo, com o tempo, uma ou várias fórmulas ideológicas. É por isso mesmo que o pessoal me chamar de ideólogo da direita é de uma estupidez e de uma ignorância fora do comum. Eu não tenho a menor ideia do que seja ideologia. No Brasil, as pessoas só usam as palavras como rótulos. São rótulos laudatórios ou infamantes. Não tem substância, não tem significado por trás. Pode até ter significado, mas não tem um referente. Não tem uma coisa, uma realidade a qual aquilo se refira. Então, eu digo o seguinte, não chegou a se formar um movimento de direita no Brasil. Não houve discussão por tempo suficiente para haver um movimento. Ora, a preocupação essencial dos líderes e das pessoas interessadas deveria ser, claro, a formação do movimento. Não se trata de você eleger deputados, eleger senadores e nem de eleger um presidente. É criar um movimento primeiro. Mas o movimento não chega a existir. Por quê? Porque não houve o tempo de discussão necessário para formar este panorama, este quadro de preocupações, de ideias, de símbolos. Não há um movimento intelectual direitista. Então, se não há um movimento intelectual, não há um movimento político nenhum. Então, nós não podemos esperar que surja um movimento político. daí agora pode acontecer carreiras políticas que apareçam no meio desse caos e se projete. Pula aninho, se elegeu deputado, se elegeu vereador, ou se elegeu ministro. Isso foi tudo o que aconteceu. Mas não há um movimento direitista que possa se comparar, e muito menos que possa competir com a esquerda. A esquerda, a gente tem mais de 150 anos de tradição. Quer dizer, ela, como movimento intelectual, ela vem antes do século XIX, e tem uma tradição intelectual imensa. E o nosso pessoal direitista não conhece nada disso, nem tem ideia do que está lidando. O que se formou, vamos dizer, de opinião direitista que apareceu na mídia, no YouTube, etc., são pessoas que leram dois ou três livrinhos do Fomizes, do Hayek, e saíram repetindo. Ou leram o Olavo de Carvalho e saíram repetindo, foram eles que pensaram. Quando você vai ver qual é o conteúdo das ideias do Lobão ou do Rodrigo Cocô, é Olavo estragado, é só isso. Eles não têm cultura, eles não têm nem capacidade de adquiri-la. Isso sem falar dos deputados, senadores, generais, etc., todos os palpiteiros que entraram nisso, eles não têm condição nem sequer de absorver a tradição da esquerda. Quanto mais é de tentar criar um movimento intelectual direitista que, com o tempo, possa florescer numa ideologia ou em várias ideologias direitistas. Ou seja, nós nem começamos a fazer o trabalho. Tudo o que nós fizemos foi eleger pessoas. As pessoas são carreiristas. Sem lembrar a baixeza de nível desse pessoal. Esteve aqui um deputado, não posso dizer o nome, aliás, nem lembro o nome do desgraçado. Ele chegou aqui e estava mostrando o contra-cheque dele e se gabando de que agora ele podia alugar um Mustang para vir de Washington para cá. Quer dizer, foi isso que nós elegemos. Nós elegemos gente assim. Você vai achar que o Alexandre Fruta, o Lobão, o Rodrigo Cocô, o Marco Antônio Viu são capazes de criar um movimento cultural direitista? Vocês estão brincando comigo? Esse pessoal não é nem capaz de ler as coisas, meu Deus do céu. Eles falam, por exemplo, eles pegam dois ou três argumentos anticomunistas, não pode ser marxista, porque eles não conhecem marxismo. Eles pegam a ideia geral de comunismo e criticam, coisa que qualquer radialista pode fazer, qualquer aluno de ginásio pode fazer. essa argumentação comunista rasa, isso aí não é um movimento intelectual e não é um movimento político de direita. Quando você vê, por exemplo, as obras de Lenin, Lenin gastou 80% da vida dele formando o movimento, meu Deus do céu. E só foi entrar na ação direta para tomar do poder no fim da coisa, no fim da existência. Ele sobrou, ele tinha mais três anos de vida, parece. E você vai ver que, ao longo, você estuda a vida de Trotsky ou do próprio Stalin, você vai ver a preocupação que eles tinham, vamos dizer, com a unidade e força do movimento. O que importa é o movimento e não eleger pessoas. Deu para entender? Então, como nós não chegamos a esse nível de ter um movimento, as pessoas que nós elegemos são completamente caóticas. Elas não têm unidade de propósito, elas não sabem o que estão fazendo lá. tanto que na primeira semana, eu fui eleito na primeira semana, foi lá vender o Brasil para a China. Isso é a direita. E mais ainda, nós temos este preconceito que é fomentado pela mídia. Outro dia eu escrevi, as discussões internas da direita nacional são todas pautadas pela mídia de esquerda. Eles usam até os termos criados pela mídia. A mídia cria tempos, vamos dizer, para retratar certos personagens, retratar ou caricaturar ou louvar certos personagens, e a direita copia igualzinho. Por exemplo, a história de que existem os moderados e os ideológicos. Isso é de uma estupidez fora do comum, porque essa tal da moderação não passa da velha ideologia positivista. Numa das suas inúmeras versões, várias versões do positivismo desde o século XIX até hoje, nos Estados Unidos também existe este isentismo tecnológico, que é claramente uma ideologia. Então, eles acham que, de um lado, tem os técnicos que são pessoas que só lidam com problemas materiais, objetivos, e, de outro lado, ideológicos, só lidam com ideias. Tudo isso é de uma ignorância monstruosa. Então, não há diálogo na direita brasileira, porque não tem com quem dialogar. Ou será que eu vou dialogar com o Rodrigo Cocô, com o Lobão, com o Marco Antônio Rio? Vocês estão brincando com isso? Porra! Mas vejam, no próximo capítulo, eu vou explicar as consequências mais imediatas disso. Até já!